Vai rolar suzu, muita animação Vai rolar cerveja, uísque no balcão Vai rolar suzu, muita animação Vai rolar cerveja, uísque no balcão As meninas ficam loucas, louquinhas, louquinhas assim, ó Loucas pra beijar na boca Agarre, mas não se apegue Venha pra batida louca Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem comigo e chega mais Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais A galera pede mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem comigo e chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais A galera pede mais Boa, trela, canela, esse sim faz a festa Vai rolar suzu, muita animação Vai rolar cerveja, uísque no balcão Vai rolar suzu, muita animação Vai rolar cerveja, uísque no balcão As meninas ficam loucas, louquinhas, louquinhas assim, ó Loucas pra beijar na boca Agarre, mas não se apeque Venha pra batida louca, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem comigo e chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais A galera pede mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem comigo e chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais A galera pede mais Esse sim faz a festa Bo 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 Sei que existe mais de mil razões Pra explicar as vibrações Do meu coração Só por você Às vezes acho que é paixão Mas eu posso dizer amor Mas fecho como a luz do sol Anunciando o verão É como um vulcão aceso Depois da explosão de um beijo Em toda água do oceano É capaz de apagar O círculo sentei a fera É sentimento que devora Ao mesmo tempo que sacia de paz É amor demais Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu lembrei Foi seu olhar Baby beija, baby beija, baby Vem me namorar Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu lembrei Foi de... E esse sim faz a festa Sei que existe mais de mil razões Pra explicar as vibrações Do meu coração Só por você Às vezes acho que é paixão Mas eu posso dizer amor Mas fecho como a luz do sol Anunciando o verão É como um vulcão aceso Depois da explosão de um beijo Em toda água do oceano É capaz de apagar O círculo sentei a fera É sentimento que devora Ao mesmo tempo que sacia de paz É amor demais Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu lembrei Foi seu olhar Baby beija, baby beija, baby Vem me namorar Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu lembrei Foi seu olhar Foi seu olhar Baby beija, baby beija, baby Vem me namorar Hoje logo cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu lembrei Foi seu olhar Baby beija, baby beija, baby Vem me namorar Hoje logo cedo como eu acordei Sabe a primeira coisa que eu lembrei Foi te amar Baby beija, 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 vem me namorar Chama na catraca, vai de frente e vem de costa Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Chama na catraca, vai de frente e vem de costa Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Mexe por um lado e por outro, dança e tira o pé do chão Dá o pulinho pra frente e piva um dia pra trás Entra na sacanagem, vou ensinar como é que se faz Chama na catraca, vai de frente e vem de costa Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Chama na catraca, vai de frente e vem de costa Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Chama na catraca, vem de frente e vai de costa Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Mexe por um lado e por outro, dança e tira o pé do chão Dá o pulinho pra frente e piva um dia pra trás Entra na sacanagem, vou ensinar como é que se faz Chama na catraca, vai de frente e vem de costa Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Chama na catraca, vem de frente e vem de costa Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Chama na catraca, dá o apê que ela gosta Esse sim faz a festa Ai, tô chamada, ai, tô chamada Ela faz tudo pra mim, o que eu quero, o que eu mando Ai, tô amando, ai, tô amando Eu faço tudo pra ela, que nem pão mandado Ai, tô chamada, ai, tô chamada Ela faz tudo pra mim, o que eu quero, o que eu mando Ai, tô amando, ai, tô amando Eu faço tudo pra ela, que nem pão mandado Ai, tô chamada, ai, tô chamada Ela sabe o meu gosto, eu sei o gosto dela Eu sei que é gostoso, o meu amor, mas ela É presente, é porque de flor Que eu mando pro meu amorzinho E tua cadice, ela dá amor Daquele bem safadinho Que lingerie vermelho, ela tá me esperando Ai, tô amando, ai, tô amando Que lingerie vermelho, o cabelo de lado Ai, tô chamada, ai, tô chamada Que lingerie vermelho, ela tá me esperando Ai, tô amando, ai, tô amando Que lingerie vermelho, o cabelo de lado Ai, tô chamada, ai, tô chamada Ela faz tudo pra mim o que eu quero que eu mando Ai tu amando, ai tu amando Eu faço tudo pra ela que nem pra mandado Ai tu chanado, ai tu chanado Ela faz tudo pra mim o que eu peço que eu mando Ai tu amando, ai tu amando Eu faço tudo pra ela que nem pra mandado Ai tu chanado, ai tu chanado Ela sabe o meu gosto, eu sei o gosto dela Eu sei que é gostoso o meu amor Mas ela é presente, é buquê de flor Que eu mando pro meu amorzinho E toca disso, ela dá amor Daquele bem safadinho De lingerie vermelho, ela tá me esperando Ai tu amando, ai tu amando De lingerie vermelho e o cabelo de lado Ai tu chanado, ai tu chanado De lingerie vermelho, ela tá me esperando Ai tu amando, ai tu amando De lingerie vermelho e o cabelo de lado Ai tu chanado, ai tu chanado De lingerie vermelho, ela tá me esperando Ai, tô amando, ai, tô amando Que laser de vermelho, cabelo de lado Ai, tô chamada, ai, tô chamada Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até beijo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é dia seguinte saber que não valeu de nada Estar com a pessoa certa, fazer amor com a errada Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que sabe Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que sabe Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até beijo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é dia seguinte saber que não valeu de nada Estar com a pessoa certa, fazer amor com a errada Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que sabe Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que sabe Oh, oh, crema, cadela Esse sim faz a festa Oh, oh, crema, cadela É, paixão Traga, cadela Olha nós aí Olha só negoado, sofrendo outra vez Cada um pro lado agora são seis E quem que vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprender cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Precurados, apaixonados Que estão com orgulho e um ferido Luminei quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Oh, oh, crema, cadela Esse sim faz a festa Olha nós aí Olha só negoado, sofrendo outra vez Cada um pro lado agora somos seis E quem que vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprender É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Acurados, apaixonados Que estão com orgulho e um ferido Luminei quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprender cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Acurados, apaixonados Que estão com orgulho e um ferido Luminei quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tremas cadelas Esse sim faz a festa Alô galera de Pio Urfo, engenheiro da Label Região Tamo chegando Uh! Oh, oh, treino uma canela Esse sim faz a festa Entrei na rua dela com meu cargo rebaixado Com meu porta-malho escutando o corrom pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra Nas garrafas de vinho ficou mal impulsionada Tô no banheiro, do nada ela sumiu Com o que procurou com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Bora balançar Bora balançar Bora balançar Treino uma canela Esse sim faz a festa Tentei na rua dela com meu carro rebaixado Com meu porta-malho escutando o corrom pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra Nas garrafas de vinho ficou mal impulsionada Tô no banheiro, do nada ela sumiu Quando quis procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta Tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta Tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Quero ouvir Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo O coração que é vagabundo Esse sim faz a festa O coração que é vagabundo 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 Esse sim faz a festa Aumenta o som DJ E bota pra moer E hoje eu tô afim De curtir e de beber Aumenta o som DJ E bota pra adorar E hoje eu tô afim De curtir e de zoar No fim de semana Eu vou ficar em casa Vou sair gastar dinheiro Curtir com a moerada No fim de semana Eu vou ficar em casa Vou sair gastar dinheiro Curtir com a moerada Aumenta o som DJ E bota pra moer E bota pra moer E hoje eu tô afim De curtir e de beber Aumenta o som DJ E bota pra adorar E hoje eu tô afim De curtir e de zoar Aumenta o som DJ E bota pra moer Aumenta o som DJ E bota pra moer Aumenta o som DJ E bota pra adorar E hoje eu tô afim De curtir e de zoar No fim de semana Eu vou ficar em casa Vou sair gastar dinheiro Curtir com a moerada No fim de semana Eu vou ficar em casa Vou sair gastar dinheiro Curtir com a moerada Aumenta o som DJ Aumenta o som DJ E bota pra moer E beber Aumenta o som DJ E bota pra adorar E hoje eu tô afim De curtir e de zoar Boa, boa, trema, cadela Esse sim faz a festa Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale consideração Nenhuma lágrima me abarrei Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não vou ser atrás Eu já bebido mais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não vou ser atrás Eu já bebido mais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Estrela, cadela Esse sim faz a festa Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Eu sei que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale consideração Nenhuma lágrima me abarrei Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não vou ser atrás Eu já bebido mais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não vou ser atrás Eu já bebido mais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Você gosta mais É melhor não te ligar Só de ouvir a sua voz Esqueço o que eu prometi A mim mesmo Da última vez E não venha me ligar Com a velha desculpa Esqueceu alguma coisa Aqui em casa Um sapato, uma peça de roupa Um brinco será Se nós dois já sabemos Onde isso vai nos levar Você gosta E penotizar quando Tira a sua roupa Tô cansado desse amorzinho Meia boca Quero sua paixão por inteiro Com a cópia da chave na mesa Se não for pra dizer Eu te amo Não fale mais nada Você gosta De controlar os meus batimentos E os meus arrepios Toda a ação tem uma reação Tô acabando com isso Nem que eu morra de saudades Eu não vou te ligar Você gosta? Você gosta? É melhor não te ligar Só de ouvir a sua voz Esqueço o que eu prometi A mim mesmo Da última vez E não venha me ligar Com a velha desculpa Esqueceu alguma coisa Aqui em casa Um sapato, uma peça de roupa Um brinco será Se nós dois já sabemos Onde isso vai nos levar Você gosta? De me penotizar Quando tira a sua roupa Tô cansado desse amorzinho Meia boca Quero sua paixão por inteiro Com a cópia da chave na mesa Se não for pra dizer Eu te amo Não fale mais nada Você gosta? De controlar os meus batimentos E os meus arrepios Coração tem uma reação Tô acabando com isso Nem que eu morra de saudades Eu não vou te ligar Você gosta? Uh-oh-oh Tremas canelas Esse sim faz a festa Uh-oh-oh Tremas canelas Esse sim faz a festa Aumenta o som DJ e bota pra moer E hoje eu tô afim de curtir e de beber Aumenta o som DJ e bota pra adorar E hoje eu tô afim de curtir e de zoar No fim de semana eu vou ficar em casa Vou sair gastar dinheiro, curtir com a mulherada No fim de semana eu vou ficar em casa Vou sair gastar dinheiro, curtir com a mulherada Aumenta o som DJ e bota pra moer E hoje eu tô afim de curtir e de beber Aumenta o som DJ e bota pra adorar E hoje eu tô afim de curtir e de zoar Aumenta o som DJ e bota pra moer E hoje eu tô afim de curtir e de beber Aumenta o som DJ e bota pra adorar E hoje eu tô afim de curtir e de zoar No fim de semana eu vou ficar em casa Vou sair gastar dinheiro, curtir com a mulherada No fim de semana eu vou ficar em casa Vou sair gastar dinheiro, curtir com a mulherada Aumenta o som DJ e bota pra moer E hoje eu tô afim de curtir e de beber Aumenta o som DJ e bota pra adorar E hoje eu tô afim de curtir e de zoar Aumenta o som DJ e bota pra adorar E hoje eu tô afim de curtir e de zoar Aumenta o som DJ e bota pra adorar E hoje eu tô afim de curtir e de zoar Boa, boa, trema, canela Esse sim faz a festa Boa, boa, trema, canela Esse sim faz a festa Vivo do calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Dessa vida sem você Quando vem o canto da cigarra Saudade me amarra Meu destino é sofrer Se viver dia e noite Sem os beijos seus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se no meu peito É como se no meu peito me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu bendinho quero agora o seu perdão Você sabe que o meu peito não aguenta solidão Meu amor por caridade Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola Chora falta de você Boa, boa, trema, canela Esse sim faz a festa Vivo do calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Dessa vida sem você Quando vem o canto da cigarra Saudade me amarra Meu destino é sofrer Me ver dia e noite Sem os beijos seus Mas meu beijinho não vai mais pra suportar É como se no meu peito me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Em mim fala mais alto Sinceramente quero agora o seu perdão Você sabe que o meu peito não aguenta solidão Meu amor por caridade Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora Se até minha viola Chora falta de você Chora falta de você Eu aproveitei não vai mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Alô galera do norte, minas turmas Aquela braça Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E já que ensinou a beber, já que ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E já que ensinou a sofrer E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, veio sua rebola pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, veio sua rebola pra curtir o paredão Olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, veio sua rebola pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Boa, boa, estrela, canela Esse sim faz a festa Boa, boa, estrela, canela Esse sim faz a festa Oi, resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei, pra você é muito embaçado Paga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei seu nome diz que era esse Eu entreguei meu coração, você fez esculacho Me jogou na corda bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá triste Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito E do seu coração eu só quero despeito Boa, boa, estrela, canela Esse sim faz a festa Oi, resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei, pra você é muito embaçado Paga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei seu nome diz que era esse Eu entreguei meu coração, você fez esculacho Me jogou na corda bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá triste Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito E do seu coração eu só quero despeito Não me procure mais, porque pra mim tá triste Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito E do seu coração eu só quero despeito Opa, opa, crema canela A minha pegada é diferente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto